Deitado na minha cama Estou louca de estar com você As horas passam, nem percebo E eu tô acordado Será que sou sonho vivendo de passado? Queria agora estar onde você está Se o seu pensamento passa por querer me amar Não pode ser só ilusão que eu estou sentindo Fecho os olhos e me lembro de você sorrindo Não posso estar vivendo sem poder te amar Se tudo que eu mais quero é meu amor te dar Quando te vejo o coração bate mais forte no peito Ser desse jeito aqui comigo não é só desejo Aposto que agora tá pensando em mim A nossa história a gente sabe não chegou ao fim As horas passam, nem percebo E eu tô acordado Será que sou sonho vivendo de passado? Queria agora estar onde você está Se o seu pensamento passa por querer me amar Não pode ser só ilusão que eu estou sentindo Fecho os olhos e me lembro de você sorrindo Não posso estar vivendo sem poder te amar Se tudo que eu mais quero é meu amor te dar Quando te vejo o coração bate mais forte no peito Ser desse jeito aqui comigo não é só desejo Aposto que agora tá pensando em mim A nossa história a gente sabe não chegou ao fim Não pode ser só ilusão o que eu estou sentindo Fecho os olhos e me lembro de você sorrindo Não posso estar vivendo sem poder te amar Se tudo que eu mais quero é meu amor te dar Quando te vejo o coração bate mais forte no peito Ser desse jeito aqui comigo não é só desejo Aposto que agora tá pensando em mim A nossa história a gente sabe não chegou ao fim A nossa história a gente sabe não chegou ao fim